Salve o Império Matiense Salve o Império Matiense Salve o Império Matiense No rei saco, vale o negro coroado E vadão Sebastião Escolhe um lado, o duelo da floresta Caprichoso e garantido Um maestre e um coração A farra gosta começando O amo, improvisa seus versos Na riqueira, Catirino e Pai Francisco O alto pede abrigo, nos cantos mais modestos Pico de ouro, vai reluzir Passando por tu, por ruim Na cadência, fúria verde Faz essa gente aplaudir Na festa, no banho de pano Antes do seu clarear Anuncia, pai do campo A campeã vai desfilar Eu quero ver, eu quero ver A escadaria tremer Brincar com o bumbá Conquista você O samba na martinha é assim Um caso de amor sem fim Eu quero ver, eu quero ver A escadaria tremer Brincar com o bumbá Conquista você O samba na martinha é assim Um caso de amor sem fim Repôs, 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 repôs Sagrado, profano e também popular No exito antigo É festejando na vitologia A missão singular Olé, olé! É tua vida e a morte Na arena eu tive sorte Não vim pra perder a fé Me acompanha e me guia Faz o meu ragote De novo viver Um bumbá, meu boy Tem batuque no reisado Toro negro coroado Viva Dom Sebastião Escolho um lado O duelo da floresta Caprichoso e garantido Uma estrela e um coração Um bumbá, meu boy Tem batuque no reisado Toro negro coroado Viva Dom Sebastião Escolho um lado O duelo da floresta Caprichoso e garantido Uma estrela e um coração A farra vai estar começando Um ramo Improvisa seus versos Na ribeira cante rime Pai Francisco Um alto pé de abrigo Nos cantos mais contestos Pingo de ouro vai reluzir Passando o curto o curuim Na cadência a fúria verde Ela tá se juntando o chapate Vai nessa gente aplaudir Na festa do bode pano Antes do seu clarear Anuncia pai do campo A campinha vai desfilar Eu quero ver Eu quero ver a escadaria tremer Brincar com o bumbá Conquista você O samba na batinha é assim Um caso de amor sem fim Eu quero ver Eu quero ver a escadaria tremer Brincar com o bumbá Conquista você O samba na batinha é assim Um caso de amor sem fim Tabu!